Durante um safári, encontramos diversos animais na savana e floresta. É emocionante poder vê-los bem de perto. Fazemos os game drives, em jips abertos ou em nossos próprios veículos. Nesta aventura realizada em Zâmbia, encontramos o cão selvagem africano, animal em risco de extinção. Esta turminha estava na maior preguiça, mas são perigosos, atacam em grupo e são letais. Visite o nosso site www.africa4x4.com.br Confira as datas e participe de um safári de verdade. Na África!